Oi gente, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês como eu tô reagindo a nova música que tem uma participação só dos brabos, sabe? Só aqueles caras que tem o flow, tá ligado? Quando eu digo os caras que tem o flow, é só os caras que tem o flow, tipo o New Chance, o Dan, o Akashi, o Mikezinho e o Emega Rap no flow mexicano. Ô gente, o tanto que isso aqui deve tá, ó, ó, cê já sabe, né? Então só bora, só bora. As ticas estão loucas Louquitas Louquitas Olha isso La Cucaracha Olha esses caras Bandoleiro Olha isso Foi louco O que é isso, cara? Boa Cara, que química Eita Tá 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 Cê Cê Se pegando fogo, tem pimenta nessa casa Eu não contava com a minha astúcia Fiz você gritar igual numa montanha russa Seu e seu caba fofo era um ursinho de pelúcia Ou você me pede, eu te bato e eu te chamo de puta O verde tá na cumbuca, é de uma das tequila A brisa bate forte, é um soco do Maguila Ela é uma bruta gostosa, parece a Ludmilla Isso não é camomila, mas te deixa no Manais Eu vou te entender gostoso na brisa do ar Depois não vou te bloquear, porque eu não sou isso Estou a banda espanhosa, vai galhar Essa dica quer me dar é nada de muita placa Olha isso Olha o MK cantando, velho O MK quebrou, tá? O MK quebrou, tá? Arruimba Oh, que incrível, tá? Isso aqui ficou bom demais, tá? Para poucos Para poucos isso aqui Gente, eu nunca imaginei Na real, eu já imaginei porque todos tem o flow Agora todos tem o flow e uma música só Fica muito flow, tá ligado? Fica muito incrível Cara, a edição A edição ficou muito boa também Porque tipo, cada vez que chegava Tipo, é só uma foto Era só tipo, a fotinha ali Só que tipo, tem tanto o efeito Tipo assim, os efeitos Que faz ficar tipo uma coisa muito bonita De você ver o clipe assim Cara, perfeito, perfeito Cada um lá, a parte de cada um Eu sempre fico tipo E algumas partes eu sempre fico tipo Essas músicas um dia ainda vão acabar Com a minha inocência Mas eu gostei muito da parte do AMH Que ele realmente incorporou o mexicano Ele cantou no começo Igual tem como um mexicano Um espanhol falando Tica guapa, Macarena Macarena Mas então, gente Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada Se você assistiu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão no coração de vocês É nóis Tchau, folhou Até o próximo vídeo Fui